Eu não sei se você vem de alguém que não está permitido Você não deveria ter falado com ele Deixe-me Que derivita morto em contrares cortejado Já tava virando um anço que se foda o jogo Não perdi por nada disso, só quero voltar pro esgoto Me escondo de novo na sombra do demônio Sempre tão medonio Filha da puta, tua vida não vale em pó Nenhuma sai da minha via, eu vou acabar sozinha Sempre tão mesquinha Achando que me entendia, tu só me entendia Filha da puta, vou te mostrar o que é agonia Filho do diabo, própria cria do capeta Não ando com fracassado, não fudo com a existência Os fracos pedindo clemência, sabe que não tem chance Contra o demônio, amante de ouro sempre distante Pegando ódio contra tudo que vive Marcando a pele que ainda existe Ninguém vai te salvar da peste, não existe A morte é de a vida, a dor e f... Then I look around and I realise God left this place a long time ago E aí Pulsiu Pulsiu Obrigado.